Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel. Vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês como vocês leram no título. É uma grande novidade para o campeonato brasileiro que a Konami simplesmente se recusou a utilizar nos últimos anos. E sim, velho. A informação que eu nem sabia que eu tive acesso, a Konami fez, produziu. Porém eles não usam, né mano? Não usam. Eu vou mostrar para vocês o que é no vídeo de hoje e vocês vão entender melhor. Que seria uma coisa muito, muito, muito bacana que seria incluído para todos os estádios do campeonato brasileiro. Sim, velho. Querendo ou não, eles produziram, eles desenvolveram, está na base de dados e eles não colocam no game, galera. Eu vou falar para vocês o que é e quem sabe se eles coloquem no PES 2021 que é o que já está pronto e é só eles ativarem na base de dados para poderem sim ser utilizados. Mas lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias. PES 2021 e F1 20, vocês confirmam tudo nesse mês final antes dos games serem lançados aqui no canal. Então se inscreve aqui abaixo e sem perder tempo. Bora para o vídeo. Bom pessoal, antes um aviso, me sigam no Instagram, porque como eu falei para vocês nos últimos vídeos, nós iremos começar séries aqui no canal e lá irei sim decidir tudo junto com vocês. Os times que nós iremos jogar, quais jogadores iremos contratar, então me sigam lá. Está aparecendo na tela ou se preferir está aqui na descrição, vão lá e me sigam. E bom pessoal, o vídeo de hoje, como vocês viram no título, é uma grande novidade que a Konami desenvolveu. Ela produziu, inclusive ela já fez já faz alguns anos e há muitos anos elas não colocam no game. Pelo que vimos, ela já está sim presente na base de dados, ela já poderia ser inserida e ser utilizada. Porém a Konami não usa esse tipo de recurso, o que seria muito mais bacana e imersivo para o campeonato brasileiro. Atualmente, se não me engano, o único estádio que eu de fato vejo isso acontecendo é o estádio do Maracanã. E o que se trata aí, isso que eu estou falando para vocês? São sim das tais vistas aéreas 3D, né galera? Vista aérea, aquela vista aérea muito foda antes da partida rolar, antes da bola rolar, antes da partida começar. Como vocês sabem, vocês vão entrar na partida e mostram aquelas vistas aéreas de todos os estádios da Europa, pelo menos. E aqui no Brasil, se não me engano, o único estádio que acontece isso, que dá essa imersão, é o estádio do Maracanã. Sim, o estádio do Maracanã tem aquelas vistas aéreas de fora do estádio, aquelas imagens lindas, belíssimas. E por incrível que pareça, galera, algo que o Renan Galvani, ele soltou para nós. Vocês podem ver aí na tela o que ele diz. Ele diz sim que o atual PES 2020 possui scan, ou seja, eles escanearam externamente de todos os estádios brasileiros. Então eles escanearam todas as imagens por fora para utilizar nos games. Todos os arquivos estão ocultos, então todos os arquivos estão lá presentes, porém não estão ativados, estão desativados, mas a Konami não usa. Nosso amigo, é claro, o ArrobaTudoDePés, ele fez alguns testes. E ele mostrou sim como seria, mais ou menos, se tivéssemos essas imagens no game com alguns detalhes. Principalmente utilizando a Arena Corinthians e também o Morumbi. E eu achei imagens sensacionais, cara. O Morumbi, eu jogo sempre com o São Paulo, eu sempre gosto de fazer Master League com o meu time de coração. E é muito chato, velho, porque atualmente eu entro lá, a partida, quando acontece no Morumbi, é só aquelas imagens de dentro do estádio. E eu não fazia ideia, a Konami já tinha escaneado todos os arredores do campo, né, cara? Todos os arredores. E dito sim, não só do São Paulo, não só do Morumbi, mas da Arena Corinthians. Eles também já escanearam do Allianz Parque, da Arena do Grêmio, do Beira Rio, de todos os estádios brasileiros, meus amigos. Só que eles simplesmente não utilizam esses escaneamentos, eles não simplesmente desenvolvem em game e colocam para todos vocês. Quando jogarem com o time brasileiro, poderem ver, sim, aos redores do campo, aquelas belas imagens que ocorrem antes da bola rolar. Eu vou mostrar para vocês essas imagens agora, que eu achei sensacional. Lembrando, isso não é uma imagem em game, foi feita por um fã, que ele pega assim, ele brinca também ali com os motores gráficos. E poderia, assim, ser algo bem parecido com o que poderíamos receber já no PS 2021. Primeiramente, aí da Arena Corinthians, essa imagem, que foi sim, não é a imagem do game, lembrando, e sim, do escaneamento que a Konami fez. E não foi finalizado, sim, essas imagens não foram finalizadas. É claro que é só uma imagem parada, mas possivelmente seria uma imagem em tempo real. Uma imagem, vamos dizer, que motion, uma imagem que iria se mexer e não apenas ficar aí parada nessa imagem instável. Mas você pode já ter uma primeira ideia de como seria essas imagens ao redor do campo da Arena Corinthians, mano. E eu achei muito legal, imagine termos essas imagens de todos os estádios brasileiros. O que eu mais iria curtir, além do Morumbi ser o meu time do coração, é do Beira Rio. Que o Beira Rio tem belas imagens, principalmente à noite, né, cara? Que o estádio fica tudo brilhante, fica belíssimo, fica muito bonito. E eles escanearam, mas infelizmente eles não colocam essa novidade para a gente, né, galera? E só o Maracanã mesmo conta com essa novidade atualmente no PES 2020. E a próxima imagem também é a do Morumbi. E podem ver que ele está em um plano meio estável, né, meio liso. Mas é só para nós termos ideia de como seria, mais ou menos, né, pessoal? Como seria essas imagens por fora do estádio. E olha que belíssimo ficar ver o Morumbi assim, de uma... Vamos dizer que parece um drone, né, cara? Então fica bem legal, fica bem bacana. E se tivéssemos essas imagens em game, seria muito legal, velho. Seria muito show. Outra imagem também no Morumbi, só que dessa vez visto por cima, né, cara? A noite, com os mosaicos, né, da torcida. Eu achei sensacional, fenomenal. Essas são as imagens que já estão presentes no game. Poderia, sim, ser utilizado pela Konami. Então termos essas imagens não só do Morumbi, mas de outros estádios brasileiros também seria bacana demais. E também essa última imagem, eu não consigo identificar com a estádio Oeste, se não me engano. É o Palestra Itália, né, velho? O Palestra Itália falecido, estádio do Palmeiras. E olha que bonito, cara. Os fogos, os sinalizadores, a cidade lá atrás. Mas, mano, lindo demais seríamos termos essas imagens. Lembrando, eu destaquei três estádios em especial, mas todos os estádios brasileiros têm, sim, esses escaneamentos. A Konami fez os escaneamentos dos estádios, aos redores dos estádios, porém eles não incluíram, né, velho? Eles não produziram. Então isso eu acho, mano, eu acho um absurdo. Eles só fizeram isso para o Maracanã. O Maracanã tem essas imagens, como vocês sabem, quando vocês vão jogar no Maracanã, mostram as imagens de fora do estádio. Porém nenhum outro estádio mostra isso, né, velho? Nenhum outro estádio. E é bem interessante porque o PES tem muitos estádios brasileiros e todos eles possuem escaneamentos de fora dos estádios. E nenhum foi inserido, né, velho? Então é uma grande coisa que seria acrescentadora demais para o PES 2021. A Konami poderia fazer, né, cara? Para o próximo PES, já que não terá grandes novidades, pelo menos incluir essas imagens de fora do estádio do Brasil, né, mano? Seria muito mais real porque tem muitos estádios brasileiros, mas nós só temos acesso a ver por dentro. Por dentro, como é o gramado, como é a arquibancada e é só isso que nós temos direito a ver, né, velho? A Arena Corinthians, por exemplo, que é um estádio único, né, mano? Que tem um design um pouco distinto. Então seria bem legal ver ele por fora também, para nós termos já uma outra imersão. Seria muito bacana que a Konami colocasse essas novidades no PES 2021, porém eles optam por não fazer isso, né, cara? Eles foram lá, fizeram os escaneamentos, porém fica lá parado. Eles optaram por não fazer, por não produzir e não incluir no PES 2020, né, mano? E será que eles irão fazer isso para o PES 2021? Seria uma novidade tanta, hein, Konami? É uma dica, velho. Você já tem os escaneamentos só se produzir essas imagens em game, que eu acho que não daria muito trabalho, né, cara? Daria o quê? Os três dias eu acho que eles finalizariam de todos os estádios brasileiros. Todos os estádios da Europa, se não me engano, de todas as equipes parceiras têm essas imagens aéreas. Então incluir também para os times brasileiros também seria algo incrível, né, mano? Seria uma novidade e que novidade, né, velho? E você acha que também tem uma grande novidade assim como eu? Você acha que seria muito bacana termos essas imagens de todos os estádios brasileiros? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Deixe aqui também nos comentários se você acha que vai comprar o PES ou não, se você acha que as imagens são boas, se acha que esse PES virá forte esse ano ou não. Também esqueça de deixar o seu like aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu queria trazer para vocês nos próximos dias. Tudo por aqui, galera. Até a próxima e falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri